Salve, salve pessoal! Bem-vindos ao canal da GCT, a sua comunidade de suporte ao Grand Chase Classic. Meu nome é Devil e hoje vamos falar sobre as notas de atualização e as atualizações escondidas. Teve aí coisinhas muito legais pra gente comentar hoje. E se você gostar desse vídeo, explode aí o botão do like. Não se esqueça de se inscrever, deixando o sininho ativo para ver as notificações. E se você já se inscreveu, dá uma olhadinha se você ainda está inscrito, porque o YouTube tem removido as inscrições. O patch note já começa aí com uma braba polêmica, né? Introduziram a versão temporária do pergaminho de GP e do pergaminho único. Eu até tenho sentido que vem reduzindo ao longo do tempo a taxa de drop desses pergaminhos, né? Se você quiser, eu até faço um vídeo comentando os dados que saíram da última vez sobre a taxa de drop do pergaminho único. Então, o que teremos agora? Teremos dois pergaminhos que serão dados em eventos avulsos. A gente não tem como saber quando eles vão dar ou quando eles vão deixar de dar. E esses pergaminhos vão funcionar como o pergaminho tradicional. Porém, eles não vão poder ser usados em itens do vazio e equipamentos de cache. Além dessa situação, a gente tem a seguinte polêmica. Quando a gente entra aqui, por exemplo, se eu quisesse usar nisso aqui, por algum motivo eles estão aqui dizendo que são factíveis de troca. O que é estranho é que na nota de atualização eles falam que não poderia acontecer isso. E você também pode transferir eles pelo armazém para outros personagens que tá tudo bem. Vai dar pra você selecionar aqui. Desde o lançamento do patch pra agora, parece que teve uma mudançazinha aqui, tá? Esse pergaminho aqui que eu estou no meu inventário, ele era um pergaminho único e foi alterado para pergaminho de GP, tá? Tava aparecendo aqui. Correções que a COG erra e faz e vai corrigindo. A princípio, se eles já lançaram 3 ou 4 patch notes, já mexeram nessas coisas e tá ainda liberado pra mexer aqui, eu acho que eles voltaram atrás. Sendo bem sincero, assim. Realmente não entendi por que que tá sendo falado isso aqui, mas a princípio não saiu nenhuma nota em outra língua que desse pra compreender que tivesse a errata disso. Mesmo os avisos de correções de bugs que saíram depois, sequer falaram dessa mudança, então eles provavelmente mexeram ali por trás dos panos. Então fiquem ligados nessa situação. Eu acho que eles vão voltar atrás, mas realmente é uma situação bem complicada a dona COG se metendo aí. Eles até dão exemplos aqui que usa-se apenas em equipamentos até albercas e tal, então tá bem esquisito, dona COG, tá bem esquisito. Depois a gente vai ter o evento de alerta de vigilância, que aqui no patch notes tá completamente quebrado, literalmente não tem nenhuma informação. Eles jogaram lá na parte de baixo do patch. Mas pra você acessar, você vai ver aqui em missão repetitível, vai descer aqui e vai ver alerta de vigilância, evento de postura de alerta de vigilância, evento de postura de alerta de vigilância e por aí vai. Esses eventos aqui você vai poder repeti-los diariamente. São eventos bem interessantes, tá? Não é descartável não. Principalmente os que dão moedas aqui e núcleos. Depois temos o log ganho. Dessa vez eles adicionaram o pergaminho temporário aqui. Eu acredito que agora deve ser uma recorrência aqui. Estão criando coisas novas pra adicionar ao log ganho. Ainda sinto falta de pergaminhos únicos no log ganho. Mas os principais destaques ficam com os pergaminhos de redução de atributo e alteração de atributo para as armas ancestrais. O ticket de missão raid e o pergaminho de fusão visual que é um item de cash. Os outros também são interessantes, chase e tal, mas esses são os destaques. Depois temos o evento de evolução de ataque total que vai dar benefícios para você até 500 mil de força. Para acessá-lo basta clicar aqui e aí você vai ver todas as recompensas e de acordo com a evolução do seu personagem você pode recebê-las imediatamente. Os principais destaques com certeza ficam com o pergaminho de fortificação mais 17, o pergaminho de propriedade única, o pergaminho de atributo único e as cartas do outro mundo. Você vai ter um monte de coisa aqui de propriedade temporário para queimar e tal. Eu acho que eles estão tentando adicionar coisas novas para incrementar as recompensas para ajudar os jogadores. Acho que é uma boa iniciativa, mas vai precisar achar uma forma legal de utilizar isso aí para ganhar volume o jogo. A última recompensa é esse título que é apenas uma questão de conquista, não é um título bacana, é só uma coisinha lá para você ter no seu personagem, nada demais. Você também tem as cartas de seleção de cartas específicas. A principal carta que você vai querer pegar, a princípio, é a carta que dá maior resistência à contaminação, sendo a Skeron, que é uma carta para armas e luvas. Não é a melhor carta, mas é a das melhores. Então, foque em cartas que façam você melhorar o que você precisa e aumentar a recompensa de coleção de cartas. Um lembrete importante, só pode fazer esse evento em três personagens. Para isso, você vem no personagem e clica em participar. Depois que você clicou em participar, não vai poder alterar. Então, tome cuidado na hora que você for selecionar. Aí, a gente descendo aqui um pouco, aí sim a gente tem o acesso às informações ali do desafio da vigília. Então, isso aqui é o que é o desafio do vigilante lá que a gente falou aqui em cima do Berkas. Mas, por algum motivo, veio para baixo. Eles quebraram aqui o patch. Então, você pode fazer essas recompensas aqui diariamente para ganhar bastante coisa. E, realmente, é bastante coisa mesmo. Três pergaminhos de GP por dia é bem interessante. Também teremos a sequência de desafios semanais. Aí, vão ser de eventos, pergaminhos únicos e tal, cupons de GP, fortificação, pedras épicas. Vão resetar, vão mudar cada semana. Então, vai ter semana 1, semana 2 e semana 3 até a nova atualização. E vão dar recompensas focadas nesses pergaminhos de GP e únicos para você acertar os seus equipamentos. Para acessá-los, basta vir aqui na parte de desafios e eventos. Vai aparecer aqui e vai ser uma sequência de eventos para você fazer e recebê-los até o fim de cada semana. As principais recompensas aqui são os pergaminhos, principalmente os únicos. Os de GP, se você estiver começando no jogo agora. E as cartas, baús e afins do outro mundo. Vão realmente te ajudar bastante aí na progressão, tanto de carta quanto de equipamento. E voltou aí o nosso excelente evento de exploração de hernas. Para acessá-lo, basta vir aqui, selecionar. E aí, você vai ver aqui qual que você quer fazer e vai colocando as pecinhas. Como funciona mais ou menos ele aí. Ao clicar em uma dessas missõezinhas, você vai fazer a auto-seleção de um grupo e mandar para a exploração. Quanto mais forte for o seu grupo, melhor será a recompensa que você receberá. A questão de análise de grupo é principalmente focada no level do personagem e não no ataque total. O que é muito mais fácil para todo mundo conseguir alcançar. Como você só pode mandar 3 expedições por vez, você só vai precisar ter 12 personagens no 85. E aí, ao final da sua exploração, você vai receber o baú e algumas recompensas adicionais aleatórias. Essas recompensas adicionais aleatórias são excelentes, gente. Pode vir pet, pode vir ticket, pode vir fragmento do vazio, pode vir qualquer coisa. Obviamente, quanto melhor o tier, melhor a recompensa bônus. Além do baú. E aí, você tem aqui a listagem de todos os baús. As recompensas, obviamente, os melhores estão no tier S. Dando destaque para a fortificação mais 17 para as pedras mais 18. Tickets de entrada em raid. Tickets de redução de atributos do vazio. E atributos únicos. Então, são com certeza as melhores recompensas aqui. Mas as outras também não são ruins. E aí, quando você consegue terminar a progressão dessa barra, cada exploração que você manda indica quanto você vai receber na barra. Se você tiver o tier S, que é o mais fácil, tendo level 85 em todos praticamente, você recebe 20% de cada exploração. Logo, você precisa mandar 5 vezes em cada uma das missões. Para você receber a recompensa. E aí, você escolhe aqui a recompensa que você quer. E depois vai bater isso aqui e você vai receber essa recompensa. Além disso, conforme você for concluindo cada uma das fases. 10% para cada uma das fases aqui, né? Dos continentes. Você vai progredir essa barrinha aqui. Conforme a progressão for andando, você vai receber essas recompensas bônus. Com certeza, as principais recompensas que você está procurando aqui. É a carta da divindade Gaian. O pergaminho selecionável de propriedade do Berkas. Só funciona para o Berkas, não funciona para as armas do vazio. Para quem está no early e no mid game. Os pergaminhos de propriedade única. As pedras de fortificação. Infelizmente, a caixa de seleção de pedra lendária é aleatória. Não vem na sua seleção. A mesma coisa aqui nas cartas de monstro-chefe. E a cereja do bolo é sempre essa aqui. A caixa de mascote desconhecido. Aonde pode vir um pet-chefe de masmorra. Ou um de sistema de recompensa. O nosso famoso SR, um pet de caixa. Então, nesse caso aqui, pode vir qualquer coisa. Tanto um Victor Junior, quanto uma Lebre Maluca. O melhor pet que você pode vir em questão de usabilidade aqui. É a Lebre Maluca, que é um Season 5. Mas também tem outros muito bons. Ryujin, Cerbero, Célion. Falando alguns assim que vem na cabeça. Que eu lembro mais ou menos que são entre a Season 2 e a Season 5. Então, é sim uma boa oportunidade para você pegar um personagem. Colocar um pet ali que talvez seja um pet de SR. Já consegui pegar alguns aí nessa caixa. E tivemos aí a introdução de um novo SR. O Royal Mage. É um pet bem interessante. Focado em temática de mordomo. Como a maioria dos Season 8. Ele vem três peças de crítico. Sendo a máscara, a capa e a luva. E você também pode dar ênfase aqui na calça. Porque não tem peças de crítico ainda para ela. Todas as outras peças têm crítico. Então, foque nelas. Mas, no momento, calça com MP é a melhor opção. Lembre-se que também existem outros Seasons 8. Que tem quatro partes de crítico. É uma melhor opção se você quiser. É um 7 SR e tal. Mas aí é papo para outro dia. Então, foque nesses três itens aí se você quiser. E como está a Maid. Essa linda diarista, vamos dizer ali. Ela é um pet bem interessante. Vocês podem ver o ataque dela. É hit único. Ela está com 346 pontos de dano. Um pouquinho abaixo do Capnet, entre outros. E ela congela 75 quadros. O que é uma quantidade bem interessante. 75 quadros dá mais ou menos um segundo e meio. Só para dar uma referência para vocês. Não, ela não está no topo da lista. Por estar aqui. Ela só está fixada. Ela está aqui no 38º em dano base máximo. Não é usabilidade. Não é nada. É só uma referência para vocês. O Capnash está um pouquinho acima aqui. Tem 350. Mas ele congela 50 segundos. 25 frames a menos do que a Maid. Só referências para vocês. Fiquem atentos com isso. Para vocês não se confundirem. E aí, uma novidade. Que isso aqui. A COG acertou. Isso aqui é um negócio que é feito há anos. Eu não sei por que eles não faziam isso. Mas isso vai fazer um dinheiro entrar firme na conta da COG. Pergaminhos de abertura. Que vão dar recompensas para vocês. Ao longo do seu login. O que significa isso? Você vai comprar uma quantidade de pergaminhos. E depois você vai, subsequentemente, logando todos os dias. Para receber mais pergaminhos. Você começa recebendo 14 no ato da compra. E mais 2 a cada dia. Durante 7 dias. Ou seja, mais 14. Totalizando 28 pergaminhos no total. E aí, por que eu acho que foi um grande acerto? Porque a quantidade de VP que está sendo destinada para isso. Está muito abaixo do valor que realmente custa. Por exemplo. Aqui está custando 34,4 mil VPs. Em comparação. Você ganhando todos. Você ganha 28 pergaminhos. Se a gente for contabilizar isso pelos pergaminhos na loja. Você tem aí 5 mil VPs aqui. Só para pegar 20. E vão contar aí com mais 10. Para contabilizar mais ou menos a mesma coisa. Então, seria mais 2.700. 7.800 no total. É quase um terço do valor aqui. Comprando esse de 7 dias. Porém, você só vai poder comprar uma vez nessa atualização. Uma vez por conta. Isso dá aproximadamente R$15,00, tá? Na faixa aí, né? O dólar está R$6,00 hoje. Então, vai dar mais ou menos isso aí. Uns R$15,00, R$17,00 pendulando. E com 28 pergaminhos. Eu te garanto que se você seguir o método que a gente explica no nosso vídeo de VP. Você provavelmente vai conseguir ali duas peças de SR. O que, seguindo esse método que foi o que eu usei para 100% das coisas. Eu consegui pegar praticamente todos os SRs que eu precisava. Para o meu LES. Que é o meu personagem principal. E é praticamente o único que eu jogo. O único que falta é a Daga aqui. Que ela está dando dano crítico. Eu preciso pegar acerto crítico. Então, só falta isso aqui para dar aquele gás no meu ninja. Então, na minha percepção. Se você é uma pessoa que gosta de comprar SR. Vai gastar dinheiro com isso. Com certeza compre. Porque vai incentivar muito que a COG torne esse evento fixo. Vamos dizer assim. Recorrente. A toda atualização incrementar. E é uma quantidade muito mais generosa de pergaminhos do que a gente tem antes. Bem, e agora falando das melhorias e correções de bugs. Excelente notícia que a gente teve aqui. De otimização. Falei para vocês que ia ter diferença na migração depois de 64 bits. Agora eles colocaram o pré-load de arquivos. Então, o seu jogo provavelmente vai carregar mais rápido a partir de agora. Já vai vir recursos pré-carregados. Isso faz fazer com que o game não demore tanto para abrir. Isso também teve aqui mais informações sobre isso. E afetará não somente o carregamento do jogo. Vai afetar tela de acesso. Vai afetar acesso à loja. Vai afetar botão de coleção. Vai afetar armazém de monstros. Vai afetar armazém normal. Latência de alteração de arma. Eu senti assim cortar pela metade o tempo de carregamento de tudo que aconteceu no jogo. Então, provavelmente, se você está sentindo o seu jogo mais leve, mais fluido. A culpa é disso aqui. E a cereja do bolo, a parte que mais vai interessar para vocês, que, para mim, você pode cortar essa cena aqui do vídeo se você quiser. Manda um clipe ou fala para o pessoal, assista a partir dessa parte aqui do vídeo. Porque quem tem PC fraco vai conseguir voltar a jogar Grand Chase com FPS bom. Porque foi adicionada a opção de efeitos de habilidade. O que significa isso? Agora vamos ter a redução da quantidade de render, da opacidade do render. E isso afeta diretamente a placa gráfica ou chip gráfico, dependendo do seu computador, se ele tem placa on-board ou off-board. Fazendo com que ele não gaste tanto FPS para você ter o efeito ali na tela. Além disso, também diminuindo a poluição visual, para que você enxergue melhor o que está acontecendo ali, onde está cada um e tal. Porque, às vezes, tinha muito efeito na tela e a gente não conseguia tirar o que estava rolando. E dentro do game é realmente assustadora a diferença aqui, se você for ver, durante uma partida, como isso impacta com os jogadores. Perceba que até os hits básicos têm menos efeitos na tela deles. O meu também está com menos efeito, porque eu optei para deixar assim. Aí eu estou aqui acompanhando mais eles para ver. Os monstros não são afetados e isso é muito bom, muito positivo para a gente diferenciar uma decane. Olha como está bem mais suave, mal dá para ver. Aí vai depender do jeito que a pessoa gosta, né? Se a pessoa gosta um pouco mais de efeito, um pouco menos. Eu, particularmente, gosto de o mais clean possível para não ficar atrapalhando a minha tela. Olha, veja como está muito melhor, muito melhor mesmo. É assustadora a diferença que esse efeito aqui está trazendo para o jogo. Como a qualidade de vida no Grand Chase tem impactado, que é uma coisa que eu bato na tecla para vocês há muito tempo. Qualidade de vida afeta realmente se as pessoas vão estar no jogo ou se as pessoas vão quitar. Porque as pessoas não sabem expressar isso, mas isso afeta diretamente a sensação que elas têm dentro da gameplay. Bem, tivemos algumas melhorias em alguns mascotes. O Arzen reduzido levemente o tempo de ativação do ataque do tornado. Então a animação, que eu sempre falei que era um problema dele, está cada vez sim melhorada. Aumentada a duração do atordoamento do ataque dele. Então melhorou mais um pouquinho ali o tempo de congelamento dele. Boas melhorias para o personagem. Lebre Maluca corrigido um bug que o efeito do ataque não intencionalmente ocorria em um local diferente. Bugzinho normal. Corrigido para que a animação da hitbox se alinhe ao atacar virando para a esquerda. Então tinha um bugzinho virado para a esquerda. Mas não teve nenhuma modificação de dano nos patches, tá bom? Os patches que a gente tem confirmados aí para essa rodada de atualização. Arzen, Lebre Maluca, Karen e Timmy. São esses quatro aí que vão entrar na rotação. Também tivemos outras melhorias e correções aqui. A única que me chamou a atenção foi essa aqui para... Melhorado para que a posição de líder na sala não seja transferida para membros do grupo. Diferente quando o líder da sala trocar de personagem. O que que acontecia? Quando a gente trocava de sala, ele ficava mandando o líder aleatoriamente para a última pessoa que selecionou o personagem. E aí agora você pode trocar de personagem e vai manter o líder naquela sala. Eu acho que é bom e ruim. Eu particularmente preferi essa parada de trocar o líder. Mas tudo bem, não vai me afetar muita coisa, sabe? As outras melhorias são só correções de bugs e tal. E aí qual foi o grande, fora essa questão aí dos patches e tal, que eu sempre trago para vocês que é um vazamento legal para a gente saber o que vai vir na rotação. Qual foi o grande destaque da atualização? Não sei se vocês lembram, mas a gente fez uma enquete alguns dias atrás, perguntando qual era a missão que vocês queriam mais que se lançasse. Antes do fim do ano, como eu falei, a probabilidade era grande de lançar uma missão nova no fim do ano. E vocês estavam muito ansiosos pelo vazio 3. Então, venho aqui confirmar para vocês, a próxima atualização será o vazio 3. Não sabemos ainda se virá todos os equipamentos restantes que estão no código do jogo, que seriam as armas restantes aqui, né? Tanto os três equipamentos aqui, quanto os acessórios para o vazio. Para um palpite meu, eu acho que eles vão colocar apenas luva, bota e capa. E o restante eu não faço ideia do que eles vão fazer, mas a princípio não existe aí nenhuma informação sobre um vazio 4. Então, provavelmente teria de ter uma continuação da missão de alguma outra forma, conectando a história do jogo. É o que me parece. Para trazer já esses acessórios aí. Mas realmente, como são os itens de endgame, eu fico na dúvida se eles vão trazer todo o restante junto ou vão dividir em pelo menos mais duas missões. Meu palpite, vão dividir em duas missões, trazendo no vazio 3 o restante que está faltando. 100% confirmado. Vai entrar aí na próxima atualização, vazio 3 antes do fim do ano. E eu até vim pensando se vale a pena, a partir do momento que a gente entrar com o vazio 3, trazer aí a atualização daqueles nossos dois vídeos falando do 0 ao 100k e do 100k ao late game. São dois vídeos realmente muito legais, com um feedback excelente de vocês. E eu estou pensando em trazer eles, porque tem coisas ali que já estão um pouco desatualizadas, ou não estão encaixando tão bem. Não está ruim, não está desatualizado no sentido de vai atrapalhar quem estiver acompanhando. Mas eu acho que tem que ser um pouquinho mais assertivo já depois desse tempo todo. A minha intenção era aguardar trazer todos os equipamentos do vazio, porque aí a gente vai ter a completude, vamos dizer assim, dos itens de endgame principais por um bom período de tempo. Bem, e se você chegou até aqui, a perguntinha nessa semana vai ser um pouquinho diferente. Me diz aí embaixo o que você achou do patch, mas principalmente, você acha que vale trazer esse guia já quando o vazio 3 vier? Ou a gente espera, caso não venha todos os equipamentos aqui, e lançamos esse guia novo completasso, que basicamente a pessoa iria do 0 ao 2 milhões de poder em um só vídeo? Um forte abraço e até a próxima!